Esse trabalho é intitulado a Concepção de Estado, Sociedade Civil e Marketing como Pesquisadora Voluntária, orientando a Laura Beatriz da Silva Santos, PIBIC Voluntário, referente ao relatório ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC 2020-2021. A introdução traz a importância das obras de Marx e o diálogo entre elas com a sua observação dissertativa dos acontecimentos. Como objetivo geral, busquei analisar o conceito de Estado nas apropolíticas de Marx, o Manifesto Comunista, Guerra Civil na França, Lutas de Classe na França, 18º Mário de Luiz Bonaparte e crítica ao Programa de Gota. Em objetivo específico, busquei compreender a mudança dos conceitos nessas respectivas obras. Como metodologia, temos a revisão bibliográfica, estudo sistematizado e leitura dirigida. Assim, em resultados, podemos ver que no Manifesto Comunista o Estado entra na perspectiva de ajudar na manutenção das diferenças de classe e irá assumir o papel de defensor dos interesses da burguesia. A solução seria a união dos trabalhadores rumo à tomada dos meios de produção, de modo que centralizasse o poder no Estado e por meio dele reorganizasse a sociedade para instiguar a divisão de classes e levar para o comunismo. Já em as lutas de classes na França, Marx busca relatar os acontecimentos políticos e sociais na França. Em uma época de grande inquietação entre as classes, a aristocracia era quem incomodava o funcionamento desse poder político, usando ferramentas como a Assembleia Legislativa para o controle da massa. Assalados por um comando conservador que visava o capital, apenas com a queda dele seria possível a ascensão da classe trabalhadora. Todo esse contexto contribuirá para a estrutura da eleição de Luiz Bonaparte. Em o 18º Brumário de Luiz Bonaparte, o autor analisa o golpe de Estado, orquestrado por Luiz, dando foco nas contradições políticas das frações de classes francesas e os seus esforços para se manter no poder no aspecto político. Assim, podemos notar uma mudança de visão ao que se diz respeito ao Estado, apresenta-o como um aparelho repressivo que necessita ser destruído. Dando seguimento em a guerra civil na França, fez-se necessária a tomada de poder pela população através de armas. Deu-se o nome de Comuna de Paris para esse movimento revolucionário de tomada de poder. Por isso, a Comuna assumiu um papel importante como a primeira experiência de lugar a ser comandado pela classe trabalhadora. Por fim, a última investigação será a obra crítica ao programa de Gota, um texto que se apoia ao comunismo conivente do Estado, mas sim adepta ao seu uso para a transição do socialismo. Assim, podemos concluir que o trabalho foi feito de forma introdutória e é visto como as frações de classes foram importantes para a construção de Napoleão III e o golpe dado por ele. De forma dissertativa, é possível acompanhar a satisfação da população frente ao seu comando e o protagonismo do proletariado nesse momento. Essas são as referências bibliográficas utilizadas no trabalho. Música Música